Música Sejam muito bem-vindos ao Network Negócios. Quertejamos por anos ou não, o mundo multimédia faz parte do nosso dia-a-dia e melhorar processos e facilitar as nossas atividades é a prioridade das empresas na vanguarda desta revolução. No programa de hoje vamos conhecer a Part Team, uma empresa portuguesa que criou um império de quioscos digitais 100% adaptáveis às necessidades de cada cliente e que servem o propósito de tornar mais acessível e equilibrada qualquer que seja a nossa vontade. Vamos também receber em estúdio a Blue Ticket, uma empresa que já soma 10 anos no mercado e adota uma prática inovadora e de acompanhamento do evento do início ao fim. Reinventam todos os dias a forma como se processam os eventos do início ao fim. Para nos falar do percurso da Part Team, temos connosco o seu CEO. Seja muito bem-vindo, Miguel Soares. Olá, Marta. Muito obrigado pelo convite de participar neste programa. Obrigado. Obrigada a nós. A completar 18 anos, a Part Team teve um percurso curioso que culminou numa história de sucesso. A Part Team teve o seu início no ano 2000, quando Miguel Soares põe em prática a intenção de comercializar sistemas de controle de assiduidade. A realidade, viriam a perceber, é que estes sistemas não eram rentáveis. A necessidade de encontrar formas de divulgar novos produtos e serviços para alavancar as vendas da empresa faz com que Miguel Soares desenvolva um site para a Part Team de forma a divulgar produtos ligados à informática. Rapidamente, se aperceberam de uma corrida de amigos e conhecidos para que fossem os profissionais da Part Team a desenvolver os seus sites. Segue-se uma aposta na formação web e o foco da Part Team passa a ser o desenvolvimento web. Poucos anos mais tarde, em 2004, a Part Team já tinha alargado o negócio às aplicações multimédia. Uma encomenda de um quiosque interativo estreia aquele que é hoje o principal negócio desta empresa de Vila Nova de Famalicão. Hoje, a Part Team exporta para dezenas de países e continua empenhada em desenvolver produtos e serviços orientados para o consumidor, sempre baseados numa componente criativa e inovadora. Miguel, e como é que foi criada a Part Team? Bem, a Part Team surge no ano 2000, depois de eu sair da universidade e ter passado por duas empresas, uma das quais até vim fazer a abertura da delegação aqui em Lisboa dessa empresa, e percebi nessa altura que estava a fazer um pouco de tudo, ou seja, estava a fazer o trabalho administrativo, estava a fazer o trabalho financeiro, estava a fazer o trabalho comercial e técnico, e foi nessa altura que eu pensei, bem, eu estou a fazer tudo aquilo que é necessário para ter a empresa, para ter a minha própria empresa. Portanto, eu estava a trabalhar na área dos sistemas de controle da acididade, e o que me lembrei de fazer na altura foi abrir uma empresa para trabalhar exatamente os mesmos produtos. E lembre-se quando resolveu criar a sua própria empresa, quais os principais desafios? Esteve assim logo no início? É interessante e nós estávamos a falar há pouco, é interessante, mas eu acho que nós quando abrimos uma empresa e somos demasiado novos, eu tinha 22 anos, 23, eu acho que nos lançamos sem pensar muito nas coisas. Aquilo que eu sabia era que na altura eu precisava de capital ou de pouco capital para abrir uma empresa, e portanto fiz aquilo que normalmente as pessoas fazem, que era procurar um parceiro, procurar um sócio que pudesse, no fundo, ajudar-me a abrir a empresa, mas fio de uma forma, penso que um pouco inocente, e portanto não pensei muito nos riscos que iria correr. Até porque, de facto, sendo a empresa de, como eu costumo dizer, one man show, apenas minha, eu tinha a possibilidade, até, como aconteceu, de estar largos meses sem ter vencimento e portanto não... E gerindo as coisas. E gerindo as coisas, exatamente. Da melhor maneira. E até, quer dizer, tiveram ainda um caminho até chegar àquilo que falava na apresentação, que eu acho que ainda era ativo, não é? Foi todo um percurso, toda uma... e tudo, com certeza, sucederem-se atividades, acontecimentos, até chegarem aqui. Sim, foram muitos desafios. E, aliás, a história não começa nada bem, porque quando eu trabalhava noutra empresa, precisamente nos sistemas de acididade, e passei a criar a empresa para trabalhar os meus produtos, eu esqueci-me de um pormenor muito importante, é que eu ia lutar contra a empresa ali até de mercado. E, portanto, eu costumo dizer, por brincadeira, que vendi três equipamentos na altura, mas que um deles foi comprado por um amigo do meu pai, por caridade. E depois isso fez-me, obviamente, ter a necessidade de encontrar novos produtos. Primeiro na área da informática, na área dos sistemas de informação, até que depois, mais tarde, então, aparecem os quiosques multimédia e os quiosques digitais, que são hoje o core business da empresa. Mas temos que ter este desejo de criar algo diferente? Eu tinha... eu acho que é inata a nossa capacidade ou a nossa intenção de ter uma empresa, de sermos gestores, de sermos donos de uma empresa. Eu acho que nem toda a gente tem esse perfil. E eu sempre, agora olhando para trás, eu percebo que sempre me revi neste perfil de ter uma empresa. Aquilo que iria fazer, o produto que iria trabalhar, isso era uma incógnita. E, portanto, aquilo... este produto que hoje é o nosso core business, e que acaba por ser um produto com uma grande tónica de inovação e de tecnologia, acaba por surgir de uma forma um bocadinho inesperada com o pedido de um cliente. Obviamente, depois temos que saber aproveitar as oportunidades e foi isso que eu fiz. A Partim foca-se na concepção e produção de quiosques multimédia, adaptáveis a todas as necessidades. A Partim é uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e fabrico de quiosques multimédia, mupis digitais, equipamentos self-service, mesas interativas e outras soluções para todo o tipo de setores e indústrias. Com mais de 18 anos de experiência e mais de 10 mil unidades produzidas para mais de 35 países, o portfólio desta empresa é extenso. Atualmente, têm mais de 100 modelos estandartes disponíveis e acreditam trabalhar apenas com as melhores marcas e empresas. A Partim engloba três marcas registradas e patenteadas que a complementam e que são reconhecidas no mercado. São elas a OM quiosques, Kimejin e Nómio. A Partim tem vindo a adaptar-se a um mercado cada vez mais competitivo. A evolução tecnológica tornou os consumidores cada vez mais exigentes e esta empresa diz estar constantemente a refletir e imaginar novas formas de aproveitar a tecnologia ao máximo para melhorar a qualidade de vida da comunidade. E, de facto, os consumidores estão cada vez mais informados, mais exigentes. Sentem isso, obviamente, no dia a dia. Sim, sentimos. E isso também dá-nos muito prazer poder trabalhar em prol dos consumidores, em prol daquilo que é a evolução tecnológica e a evolução das próprias pessoas. Cada vez são mais conhecedoras, cada vez utilizam mais a tecnologia. E aquilo que nós fazemos, e utilizando aqui uma expressão e um jargão, nós fazemos aquilo que é hoje em dia chamado o FIGITAL, ou seja, é a ligação do mundo físico ao mundo digital. Cada vez mais as pessoas estão ligadas ao mundo digital, quer seja pelos tablets, pelos smartphones, e nós, tendencialmente, temos que acompanhar esse percurso das pessoas. Dar respostas? Antecipar respostas? Sim, sobretudo antecipar respostas. Aquilo que nós procuramos todos os dias e temos dentro da empresa um departamento de inovação e desenvolvimento é, de facto, tentar perceber por onde é que as coisas estão a seguir, qual o caminho que as coisas estão a seguir, tentar antecipar as dificuldades e as necessidades que as pessoas vão ter no futuro para, de facto, quando essas necessidades chegarem, nós também podemos apresentar e podemos fornecer um produto de qualidade. E como é que apontaria as ofertas de serviços que disponibilizam? Como é que as referia aqui? Eu diria que nós estamos numa área e num campo que, utilizando aqui uma palavra inglesa, estamos no unattended. E o que é que é o unattended? É tudo aquilo que é self-service, tudo aquilo que permite às pessoas interagirem com máquinas e não terem a necessidade de interagir com pessoas, com os humanos, para fazerem um conjunto de operações, como pagar, como tirar um bilhete. Obviamente que existe sempre aqui a questão à volta disto tudo, se a nossa tecnologia vai tirar emprego, mas isso seria para outra discussão. Mas eu diria que os nossos produtos, no fundo, permitem facilitar o acesso das pessoas a realizar determinadas operações de uma forma mais eficaz e de uma forma mais rápida. E ouvimos falar em algumas marcas. O que é que distingue as três marcas que foram aqui mencionadas na peça? Bem, são três marcas que a nossa empresa foi criando ao longo dos tempos para diferenciar ou produtos ou serviços. A marca OM Kiosks é uma marca que nasce, e até muito cedo, no percurso da empresa, em 2004, em 2005, precisamente porque nós percebemos que o mercado português não iria ser suficiente para aquilo que eram as nossas ambições. Portanto, se nós queríamos escalar, nós tínhamos que partir rapidamente para o mercado internacional. E, portanto, a marca OM Kiosks é criada precisamente para nós apontarmos baterias ao mercado internacional. A marca que emerge é uma marca que diz respeito a uma área e um setor de atividade dentro da nossa empresa, que hoje em dia é conhecido como a Sinalética Digital ou Digital Signs. Portanto, são tudo marcas que nós fomos criando para, de facto, diversificar os nossos produtos e os nossos serviços. Com três marcas no mercado, esta empresa foca-se num produto altamente durável e de confiança. Criada em 2006, a marca OM Kiosks foi sempre dirigida ao mercado internacional. Reconhecida não só pela qualidade dos kiosks, mas também pelos preços e pela celeridade na produção. Antes desta, surgia ainda a Key Imagine, uma solução de gestão de filas de espera, gestão de conteúdos, Corporate TV, Sinalética e Menu Boards. Mas é em 2013 que a revolução surge na Partim, quando a empresa lança a marca Nomium, o Mupi Digital Premium. O Nomium é fruto do trabalho de engenheiros e designers que, além de tecnologicamente inovador, representa uma marca disruptiva em relação ao design, usabilidade e ergonomia, uma vez que é possível manter a identidade do produto independentemente de qualquer que seja a configuração ou componentes utilizados. O Nomium foi desenvolvido para ser usado em qualquer lugar, interior ou exterior, e é indicado para qualquer situação. Conseguem operar numa faixa de temperaturas entre os 40 graus negativos e os 55 graus, e uma das suas características mais inovadoras é o The Brain, um avançado sistema inteligente de controle remoto, que permite que os utilizadores autorizados possam controlar e aceder a informações em tempo real sobre os componentes críticos do aparelho. E pode-se dizer que a OM Kioskos foi criada a pensar no estrangeiro? Foi, foi claramente. Como eu já referi, nós percebemos que o mercado internacional seria o nosso objetivo e continua a ser o nosso objetivo. Obviamente temos crescido muito também no mercado nacional, nós temos ganho a maior parte dos concursos públicos e a maior parte das grandes empresas em Portugal utilizam os nossos produtos, mas se nós queremos escalar em quantidade e em volume de faturação, porque obviamente isso é um propósito das empresas, nós tínhamos que ir para o mercado internacional. Na altura o que eu fiz foi criar uma marca que tivesse uma conotação mais internacional, e portanto tem aí a marca OM Kioskos, e o OM também tem esta primeira palavra nesta marca, também tem uma conotação muito positiva e muito intuitiva de dizer aos clientes que eles têm a possibilidade de terem a sua própria marca, e isso também é algo que nos difere, ou seja, nós temos a capacidade de produzir equipamentos que depois os clientes vão colocar a sua marca. E em que áreas é que podem ser estes kioskos, que estamos aqui a ouvir falar, implementados? Bem, basicamente em todos os setores de atividade, porque nós neste momento somos a empresa a nível mundial que tem a maior gama de produtos standard, nós temos mais de 100 equipamentos diferentes, e dentro destes 100 equipamentos diferentes, eles podem estar orientados a todos os setores de atividade, podem estar orientados à compra de bilhetes, como eu já referi, a pagamentos, a situações mais lúdicas, como a utilização de mesas interativas em museus, à utilização dos múteos digitais em espetáculos, eventos, feiras, à utilização destes equipamentos, por exemplo, para fazer gestão de filas de espera em hospitais, centros de saúde, portanto, é uma panóplia grande de setores que nós conseguimos adressar os nossos produtos. No fundo, podem dar várias respostas a várias necessidades diferentes, é isso? Sim, e eu penso que isso é aquilo que nós estamos a conseguir com os nossos equipamentos e com a evolução da nossa empresa. Nós, permanentemente, nós damos resposta às exigências e às especificações dos clientes. Aliás, dizer que, apesar de nós termos 100 produtos standard, a verdade é que 90% da nossa produção é customizada, exatamente porque todos os clientes têm, todos ou 90% dos clientes têm uma necessidade muito específica que nós conseguimos resolver. Então pode depender completamente do desejo ou da imaginação de um cliente? Eu costumo dizer que, desde que fisicamente possível, desde que mecanicamente possível, pois, como sabe, os nossos produtos, uma grande parte, estamos a falar de uma estrutura metálica, eu diria que, desde que mecanicamente seja possível, arquitetonicamente, nós conseguimos desenvolver qualquer produto. Fábricas, escolas, escritórios e hospitais, onde há necessidade, pode ser implementado um quiosque da Partim. O sucesso da Partim no desenvolvimento de quiosques multimédia permite apresentar uma experiência inigualável em diversos setores de atividade. Empresas, governos e comunidades não só aplicam os quiosques desta empresa nas suas fábricas, escritórios ou lojas, como esperam que isso seja revolucionário para os seus próprios negócios. Reavaliam as operações e reformulam os fluxos de trabalho e as organizações com quem escolhem trabalhar em conjunto com a Partim. Reconstróem os seus modelos de negócio com base no avanço tecnológico que os quiosques Partim possibilitam. A Partim dirige os seus quiosques a vários setores de mercado, tais como o do comércio e retalho, turismo e hotelaria, saúde, indústria, logística, setor público, marketing e publicidade, construção e educação. O objetivo é oferecer igualdade de oportunidades a toda a população, permitindo acesso às múltiplas funcionalidades e mais valias destas plataformas. E há um quiosque, não é? O Nómio, que tem recebido muita atenção, não é? Na vossa parte. Sim. O Nómio surge em 2013, 2014, e surge de uma necessidade da nossa empresa de ter um produto que fosse apelativo, que fosse catch high, como eu costumo dizer. Isto porquê? Porque a maior parte de todos os nossos produtos standard nasce precisamente das necessidades de um cliente que a partir desse momento esse produto deixa de ser exclusivo e passa a ser um produto standard. E houve uma altura em 2013 que nós sentimos a necessidade de ter um produto que fosse muito apelativo. Claro que nessa altura nós tivemos a oportunidade de dotar o Nómio de tecnologia avançada e desenvolvemos um controlador muito específico que permite controlar o Nómio à distância. e eu penso que o resultado de toda esta evolução, quer a nível de design, quer a nível de tecnologia, é o facto de que em 2017 o Nómio foi considerado o quiosco mais inovador em todo o mundo no setor do turismo, o que nos dá muita satisfação. Claro, excelente. E voltando um pouco a um tópico que me falou há pouco, há aqui a questão da personalização, não é? Há algo que realmente as empresas pretendem, não é? Sim. Além de ser uma tendência, é realmente... Sim, porque dentro dos setores de atividade, dentro de todos os setores de atividade que nós estamos a falar e que nós conseguimos aderçar com os nossos produtos, na verdade há depois muitas exigências e muitas especificações distintas de setor para setor e mesmo dentro do mesmo setor. Não é a mesma coisa desenvolver e vamos falar, por exemplo, num equipamento que vai para a chão de fábrica, que vai fazer controle de produção. Não é a mesma coisa um equipamento que vai para uma determinada fábrica como vai para outra. Há exigências diferentes e portanto nós temos que ter a capacidade de os produzir com diferentes componentes. E porquê que diz que estes quioscos podem oferecer igualdade de oportunidades? Porque na realidade nós temos aqui... Quando nós introduzimos a componente humana, há aqui sempre a tendência de nós olharmos para as pessoas de maneira diferente, quer queiramos, quer não. Quando nós estamos a falar de uma máquina, a máquina vai reagir e vai agir exatamente como foi programada. E portanto vai agir da mesma forma com todas as pessoas e portanto eu acho que desta forma nós conseguimos dar uma igualdade de oportunidade a todos. Hoje a Partime exporta para dezenas de países e já soma reconhecimentos nacionais e internacionais. O processo de internacionalização foi algo que transformou a Partime. Este processo, que é atualmente tão importante, deve-se em parte ao interesse internacional nos produtos e serviços tecnológicos fabricados com qualidade. Desta forma, tornaram-se uma referência a nível internacional, sendo conhecidos como Partime e OM-quiosques. Com maior destaque na Europa, América e Médio Oriente, exportam para países como Angola, Espanha, Itália, Grécia, Noruega, Holanda, França, Roménia, Chipre ou Dubai. A Partime orgulha-se de ter uma estratégia de crescimento nacional e internacional bem definida e pretende, com isso, conquistar ainda mais mercados. Somam alguns reconhecimentos, como a lista de excelência empresarial Wands to Watch da European Business Awards, ou o concurso Heróis PME, promovido pela Unit Consulting e Siconotícias. Além de tudo isto, empenham-se em não só apoiar causas e instituições sociais, como também em garantir que a empresa e as suas atividades não tenham um impacto negativo no ambiente e nas comunidades. Obviamente importante esta questão do internacional, não é? Como é que vocês delinearam a vossa estratégia internacional? Bem, em primeiro lugar foi quando criamos a marca OM-quiosques e a primeira coisa que nós pensamos foi desenvolver um site internacional e nós estamos a falar em 2013 e 2004 em que a internet estava a dar os primeiros passos em termos daquilo que é publicidade paga. Portanto, aquilo que nós fizemos foi de facto fazer publicidade paga online para chegar aos mercados internacionais. Hoje em dia aquilo que nós fazemos é tentar encontrar um maior número de parceiros e distribuidores a nível internacional que possam, no fundo, servir como revendedores e promotores dos nossos produtos em todo o mundo. Na verdade, nós estamos em muitos países e não diria fisicamente e não diria com os nossos escritórios mas os nossos parceiros representam-nos muito bem. E que país é que destaca? Ou melhor, que país é que acha que tem dado uma resposta mais positiva ao vosso trabalho? Essa pergunta é muito interessante porque a resposta não é muito certa e é muito variável. E depende de quê? Depende exatamente dos parceiros que nós conseguimos encontrar em termos da qualidade do parceiro para trabalhar o nosso produto num determinado país. eu posso dizer que nós já tivemos um mercado espanhol muitíssimo forte agora temos, por exemplo, o mercado francês e o mercado inglês mais forte exatamente pela forma como esses parceiros que nós encontramos trabalham o mercado. Portanto, eu diria que isto vai ser muito volátil a forma como nós estamos nos países vai ser muito volátil a não ser que e é esse o nosso objetivo que nós consigamos encontrar um maior número de parceiros interessantes que possam trabalhar os nossos produtos nos mais diversos países. Por outro lado, a nível nacional pretendem continuar a surpreender, a inovar? Sim, é o nosso objetivo. Nós, se queremos continuar a estar na liderança daquilo que é este mercado quer em Portugal quer a nível internacional nós temos de estar muito atentos àquilo que o mercado nos está a dizer também. E, portanto, há muita tecnologia que ainda falta implementar há muita tecnologia que está no mercado e que nós podemos agregar aos nossos produtos e daí fazemos também parcerias com empresas muito interessantes nomeadamente empresas de software mas também de hardware para conseguimos perceber exatamente aquilo que vai ser o futuro e chegar lá mais rapidamente. Por outro lado e quase a terminar esta história aconteceu de uma forma apesar de dificuldades iniciais feliz e já são 18 anos de trabalho o que é que ambiciona assim para os próximos 5 anos para a Partim? A ambição é sempre escalar a ambição é sempre crescer temos que crescer de uma forma muito sustentada e foi aquilo que nós fizemos ao longo destes últimos 18 anos que eu acho que é um percurso muito interessante fizemos as coisas sempre também cometendo poucos riscos temos a necessidade agora fruto da nossa expansão e fruto de atingir cada vez clientes mais importantes e clientes maiores temos a necessidade de cada vez de correr mais riscos eu espero que isso não traga problemas à nossa empresa há um objetivo muito claro neste momento fruto daquilo que é a nossa expansão e fruto daquilo que é o nosso crescimento as nossas instalações atuais estão curtas aliás tivemos a necessidade ainda há pouco tempo há cerca de seis meses de ter que mudar uma parte da nossa produção para umas instalações muito maiores e há um objetivo claro neste momento que é a breve tempo construir umas novas instalações congregar tudo neste momento de facto estamos separados neste momento Miguel muitos parabéns por todo este percurso e muito obrigado muito obrigado pelo convite obrigado a ver